Vamos rodar uma matéria sobre essa onda de calor, onde eu conversei com a Valesca Fernandes, meteorologista, inclusive do Sentec, e ela explicando o porquê dessa onda de calor. E olha, tem dia e data para terminar esse calorão. Vamos conferir a reportagem. A partir de quarta-feira até o final de semana, os termômetros em todo o Mato Grosso do Sul devem registrar altas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esse calorão em pleno inverno é decorrente de um corredor de ar quente nas camadas mais baixas da atmosfera. Essa mudança de temperatura é provocada pelo fenômeno El Ninho, que fará que o país registre temperaturas recorde para os meses de agosto e setembro. Em Três Lagoas, a previsão é de que a temperatura máxima possa ultrapassar os 36 graus. O fenômeno El Ninho provoca uma massa de ar quente e seco que atinge todo o Mato Grosso do Sul. E essa onda de calor deve durar até o sábado, dia 26, como explica a meteorologista Valesca Fernandes do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. O que se espera para essa semana, devido à atuação de uma onda de calor, que favorece o tempo quente e seco no estado, então espera-se altas temperaturas e baixos valores de umidade relativa do ar. Exatamente em Três Lagoas, o que se espera são temperaturas próximas aos 36, 37 graus durante essa semana. Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas dão dicas de como suportar esse tempo seco e quente. Tomar bastante água, muita água e só isso, eu acho. Na hora de pôr o neném para dormir? Eu coloco geralmente um modificador ou bacia com água. Ah, tem que tomar água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar-condicionado, né? E hidratar bem. E a recomendação dos médicos é essa mesmo, manter-se bem hidratado e utilizar umidificadores durante o período noturno. Só que essa onda de calor tem data e dia para acabar, porque no final de semana uma frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul e no domingo tem previsão de chuva para Três Lagoas. E por falar em chuva, de acordo com a previsão do IMET, modelos mostram uma redução dos índices pulviométricos no mês de julho e início de agosto. Voltam com mais regularidade no final do mês de agosto e acima da média no mês de setembro em Mato Grosso do Sul. Após as altas temperaturas, o calor terá declínio na próxima semana com a passagem de uma frente fria vinda do sul do país. A partir de sábado as temperaturas começam a ficar mais amenas e no domingo a passagem de uma frente fria irá favorecer chuvas bem localizadas. Mas o grande destaque do avanço dessa frente fria é a queda nas temperaturas com valores entre 13 a 15 graus, principalmente entre o domingo e a segunda-feira, em máximas em torno de 23 a 24 graus. Mato Grosso do Sul